Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês, mais episódio de Final Fantasy XVI. Estamos aqui com o Clive, o Torgal e o nosso irmãozito, irmãozito do Clive aí. E é pra cá, né? Não é pra cá? Adiante. No caso, o irmão do Clive é o Joshua. Acho que é por aqui mesmo, onde temos que ir. E estamos na última, na última, no último episódio, a gente chegou aqui no mapa, cadê o mapa, velho? Com R2. Estamos aqui na espinha do Draco, e o nosso objetivo é acabar com esta, esse cristal Mater aqui. E vamos ver o que que temos. Superpoção, tem que encontrar pelo menos mais uma, né? Tá parecendo um elevador, uma arenazinha, não sei. Quatro presas afiadas. E talvez, apenas talvez, aqui nós tenhamos o embate contra a última. Aqui. O destino da luz. Eu estou utilizando o do relâmpago, o do gelo, o do fogo. Então, já posso vir aqui rapidamente. E aqui a gente pode colocar esse aqui. Lamento do fogo. Chamas ascendentes, sim. Era do gelo. E tempestade. Tudo muito bom, né? O dano de tempestade em 10. Aumenta o dano do ímpeto de satélite, não. Aumenta o dano do ímpeto de hipnose. Acho que tá bom. Por enquanto é isso aí mesmo. Vamos ver. Mais um baúzinho aqui. Os baúzinhos aqui são muito pobres, né? 10 Gil, poção. Eu queria uma super poção. Pra ficar com... Com três... Coros ensanguentados. E vamos nessa. Marca tudo. Marca tudo. Tome. Inimigos próximos. Estão chegando aí. Muito bem. Já foi. Mais um nível. Nível 42 agora. Show. É isso. Poção. Beleza. Mais um portãozinho. Hum. Cara de batalha. Inimigos. Oh, nós. Valeu, Josh. Tomei. 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 Oh, é? Ae, ele é bem. Longe, pra longe Ae Tá mais poderosa Nas minhas artimanhas aqui Querei mais 2 mil gils E itens Muito bueno É pra cá? Acho que sim, a gente vê da onde Já não sei dizer Já não sei dizer Mas acho que foi do outro lado Senão Não ia ter essa caixinha aqui Opa Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Beleza, uma super poção É o que eu queria Tem certeza que eu não tô voltando Espero muito que não Acabou? Acabou? Ok, ok Que não tem nada Abraivos Três pitadas de cinzas mágicas Olha lá Ai Aqui Já foi Acabou Vambora Ih, tem mais ali Dois grandões, hein Dois grandões Tenha três Pra cá Primeiro Uma poção Eita Já era Foi Foi Beleza Beleza Pra onde é? Olha lá Esqueci desse detalhe, né Que eu podia Focar Pra onde deveria ser O nosso objetivo Mas Então é pro caminho certo mesmo Onde eu estava indo Hum Quem mais? Esses caras são nojentos, hein Ah, vassalei Ai, ai Oh, beleza Tirar logo esse aqui Tentar atirar Com esse poder Acho que foi Falta só um Ah, eu me vou Meu bebê Pronto Mais inimigos Não 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 Então Eu Deixe Ainda Deixe Ainda Ainda Você Deixe Ainda 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 Deixe Ainda Fica Longe Fica Longe Eita Eita Ainda 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 O que é melhor? Marca no chão Foi Mais algum? Não Quem vem a seguir? Ou os carinha de novo? Não é tão ruim não de derrotá-lo não O que é melhor? O que é melhor? Você não quer saber Aí já é pior Parece que os caras Tentos estão prontos Tentos estão prontos Tentos estão prontos A建ção Favorite Pai Nós podem ser mais dispensadas Sim Beleza Caiu no chão, já era Ok e foi inimigos derrotados mais uma leva de inimigos aqui 3211 mil de experiência 3 e 200 de geu é muita batalha a tá chegando mais não vai ter fim se não acaba nunca ah que chegou galera com a Com a Enterprise. O exército do Tio, será? Com o Dion? É, ó. Caracolhas! Todo mundo junto? Oh, 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 oh. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. Esse Gav é um verdadeiro herói, cara. So what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle, Bade, may give you a message. Listen to your heart. It will guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything. Your Highness. Dion, please. Eles também são realeza, né? You do realize the only thing we freed so far is this wall from its foundation, right? I know if your lord and lady ships are quite finished. Well said, Gav. We have work to do. Exato, pra lá. Ok, pelo menos a gente tem a lojinha aqui. Mas não suponha o que eu posso dizer para fazer o que você muda. E não vai levar de sorte para perder o melhor cliente. E não vamos querer angriar o velho. Você quer dizer, você vai comprar algumas ofertas? Bem-vindos ao Gutsi's Toll. Espada defensora. 320, velho. Mas e aí, como é que a gente faz? Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... 85, 24. Não dá pra gente reforçar. Pega aqui. Todas as poções. E é isso, cara. Ah, tá aqui, foja. Criar não é reforçar. Espada rúnica. Ih, não tem... Insígnia sanguínea, é isso? Mas não é essa. É melhor a dor? Qual é que eu... Qual é que eu tô utilizando agora mesmo? Espada defensora. O que eu posso fazer para você? Espada defensora. Eu acho que não tem... Não dá pra melhorá-la. Então, então, né? Então, bora. Dá pra falar com cada um deles? Só com a Gil? Cada partida traz a esperança de Ryu. Eu me esqueci de você também. Eu não poderia ter feito isso tão longe sem você, Torgo. Gav, você é um herói, Gav. Se o Sid fosse aqui para o Dyr, eu acho que ele estaria orgulhoso. Ele estaria orgulhoso de nós todos. O Dyrn pode ir com a gente? Bora. Bora. Vamos nessa. Você sabe o que é que é que nos espera por perto dessa porta. E nós vamos enfrentá-lo juntos. Ai, ai. Claro, eles vão ficar, né? Para o Clive e o Joshua irem só. E eles vão ficar defendendo a retaguarda. O temo. O Temo. Batalha final Vou prometer tentar voltar o mais rápido possível para Jill. E agora, Turgle de novo, né? Turgle, o Joshua e Clive. Na dimensão agora do último. Turgle de novo. 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 E em sua luz, toda a vida flutuou. Mas o preço para este boão seria pesado. A polo descendeu na terra, pintando o horizonte nejo como noite. Mas nós trabalhamos para desistirmos todo o seu spread. Neste um emprego, nós estivemos poderosos. E então nós morámos, que possamos encerrar. Encerrar. Que possamos descobrir uma forma de salvação. Mas se fosse a mágica que causou a salvação, o que são as cristais Mães? Eu espero que ele nos diga mais. Mais respostas. Vai contando historinha por historinha, enquanto a gente vai prosseguindo até uma possível luta. para cá. E galera, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu a nossa série, sabe que ela está imperdível, ok? Dá uma conferida aí. que está muito show de bola. Desde o início. Salvação, alas, não foi fácil de ser ouvido. Primeiro, nós precisaríamos de uma terra não visitada por causa da corrupção. Uma jornada imprecedente está em frente a nós. Uma além dos limites de nossos corretos. E assim, nós os tiramos. Temos que nos mortos. Temos que nos mortos. Temos que nos mortos. Temos nos mortos. Temos que nos mortos. A terra em puro. A terra é um alto? Temos que nos mortos. Valestheia. Temos que o verdadeiro trabalho começar. Quero que nosso trabalho foi Auto. Até mais出去. Temos que nos mortos. Bastos. Temos que nos mortos. The illness having spread to every organ. There was but one escape from this fate. To start afresh. With a new world. The one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills, and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Ok, então ele quer... Dar um restart... No mundo, é isso? Bora continuar aqui, subindo as escadas. Para o próximo... Próximo texto do... Do Ultima. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valestia was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you. We sowed the seeds for you, Muthos. All that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber. Though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his god's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore. That which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource. And the land, she wept tears of black. He would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind. Just... Unwilling to admit the truth. Though we are one and the same. Bora. Bowman. Ou counterfeiliva. Quero luto. Ora. Quero fight. Vamos ver logo na lata dele. Não queremos. Queremos porrada. Será que aqui é o último? É tipo um monólogo? Cast your eyes upon them, and see what you must become. Falisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction, but she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our mythos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, mythos, when the time comes to bid this wretching realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! What? That is where you are mistaken. You are nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. Bora. I grow weary of your descent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. My friends. My family. We have all suffered. All fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's us. I see your temple. It's time for the rescue. Students take a ditch of the enemy. Let us walk from them. She was stuck in the jungle. Let us walk from the enemy. And we're in ten minutes where I ask the enemy of the enemy. You will just walk from them. You will just walk from them. Let us walk from them. Let us walk you straight to them. Just walk before." Then come down. Eita Come here Ai ai Nope Pega ai Aqui Such foul attained may not be sublimed through game standing Only with heads hung low is penance paid Oh wretched mortals incapable even of contrition Oh In fitting season shall we reap our harvest I can't go on Caramba é só encostar naquele negócio lá Repent Lá vem Eita Eita Peguei Fica longe Fica longe Fica longe Ai 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 Pega um pouquinho ai Tordô E agora? O que agora? A escuridão se torna! Ele... ele quer nos terminar. Não seria a primeira vez, mas vamos fazer o seu último. Aie! 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 O que estava conseguindo fazer? Izume! Ai! Prazer! Toma! Pega um pouquinho ai! Ai! Sai, 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 sai! Tordô, fi! Aê! Tordô! Cadê? Ai, ai, ai! Uh! Pega ai! Aí! Foi! Você eliminou a última! Vamos ver se vai ter, né? Ifrit agora, não sei! Atração da escuridão, aço dançante, aumenta a taxa que aço dançante enche o medidor daquilo ali em 25%. At last, for countless generations have we awaited this moment. Vai ter uma segunda luta agora de titã. Vai ter uma segunda luta agora de titã. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É o pai dele? Ah, não! É a Gil, ela maior e menor. Acho que é o pai dele, o Joshua, o Sid e a Amid. O que é isso? O que é isso? O que é o seu poder? O que é o valor vilão, seu filho? O que é o favor a nossa escolha? Quando tudo que eles trouxem, o que eles trouxem, tudo que eles trouxem é morte. Não há atornos, Clive. Não importa o difícil, você é. Então, por que não deixar tudo novo? Só não falou o Joshua. Por favor, se alguém me salvar, se alguém me amar? Eu yearn, mas ainda ela não é minha. Eu não dê o suficiente? De vontade é o desejo, e é isso que consuma você, rendendo você incompleto. Você não vê como o mundo se torna e se torna sob o peso de seus céus deslizados? O que se tudo fosse só iria? Só... iria... Clive! Clive! Nenhum disso é real, wake up, é hora de ir para casa, Clive. Sai desse transe, Clive. Isso é certo, você é meu irmão, irmão. Vem, lembre-se de quem você é. Clive. 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 O que é o poder de criação? O que é que é? O poder de criação é realmente tão potente? Você ainda está falando? Aí sim, Ifrit com Fenix. A fusão. Isso não é uma evolução, é uma deviação. E aqui, Logos, cresce. O poder de criação é realmente tão potente. Do pó ao pó, troféu conquistado. Agora dá no pé. Capa o gato. Mas como, né? E mais uma vez, minha criação é secundária do caminho de perto dela. Steeped in conceit You fancy yourself a god You embrace Logos But we will put an end To this hubris What are you talking about In the halls of origin Does our true power Quicken And there Shall you be made Complete Soon Mythos Soon you will discover How little you know Of suffering Orlas gêmeas Sacro Império de Sambrek And so the crystals Are no more Yet in their silence A new song rings A new song rings Its chorus building A crescendo as it enters Its final movement Stirring those long as slumber To waking And back to their origin And back And back to their origin Caramba What kind ofcribing Caramba Caramba Os cristais brancaram, então onde estão eles? Oh, porra de mim. E agora? Oh, porra de mim. Todos estão bem? Nós estamos bem. O que aconteceu? Muito bem para explicar aqui. Meade! Estamos deixando agora. Todos, voltem ao navio. Eu vou estar com você, Anon. Obrigado. Vamos, Anon. Vamos, Anon. Vamos, Anon. Vamos. 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 O que é isso? Ok, de volta então para o esconderijo, é isso? É isso De volta à origem Ok galera Eu vou ficar por aqui No próximo vídeo a gente continua Certinho? Sei que ia ser a parte final, olha a luta Final boss, mas não foi E é isso aí No próximo vídeo A gente vai de volta à origem Falar agora com Otto No refeitório E vamos ver o que é que vem a seguir Certinho? Nesse vídeo aqui Eu vou ficar por aqui como eu falei Deixa o like e compartilha nas redes sociais Se tiver, deixa o comentário, não se esquece Se inscreve no canal, aciona o sininho E eu volto com vocês no próximo episódio Até lá, falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri